A prévia da inflação avançou em março e registrou o maior índice para o mês em sete anos. Pressionado pela alta no preço dos alimentos, o índice nacional de preços ao consumidor, Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,95% em março. Em janeiro, este índice foi de 0,99%. O resultado de agora trata-se da maior variação para o mês de março, desde 2015, quando registrou 1,24%. Naquele ano, o país era governado pela petista Dilma Rousseff. Em 12 meses, a inflação atingiu 10,79%. Já são sete meses seguidos, com índice acima de dois dígitos no acumulado em um ano. O resultado veio acima do esperado pelo mercado. Pesquisa da Reuters com economistas estimava a alta de 0,87% para o IPCA 15. Segundo o IBGE, todas as regiões do país tiveram aumento de preços. A maior variação ocorreu na capital do Paraná, em Curitiba, que avançou 1,55%, puxada pela alta de 6,47% nos preços da gasolina. Já o menor resultado foi registrado em Brasília, com 0,61%, influenciado pelas quedas nos preços das passagens aéreas e da energia elétrica. As principais pressões de alta entre os alimentos vieram da cenoura, que teve aumento de mais de 45%, e do tomate, com 15,46%, além das frutas, com 6,34%. Nesta semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a guerra na Ucrânia levará o mundo a um período relativamente longo, com a inflação maior e o crescimento econômico mais baixo. Segundo ele, a inflação no Brasil deve atingir o pico no mês de abril e depois deve baixar.